Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Lúcia Barreto, mentora, administradora e escritora de Apreenda Sem Mistério e desenvolvo o projeto Acmos, com mais de 2.500 pessoas no time de saúde e bem-estar pelo Brasil. Estou aqui hoje muito feliz e honrada de receber uma pessoa que eu admiro há bastante tempo e já ajudou muitas pessoas. O Val Capelli, para a gente continuar a nossa série Outubro Rosa e hoje ele vai falar sobre a metafísica. O Val é psicólogo, metafísico, cromoterapeuta, trabalha com palestras, cursos e vem aqui esclarecer essas emoções mal resolvidas, para que você possa seguir aí com o seu tratamento ou quem sabe até nem precisar passar por isso. Certo, Val, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Por favor, se apresente aqui para as meninas. Olá, é um prazer compartilhar com vocês os conteúdos metafísicos, autoconsciência, para a saúde e viver melhor. Então, para mim também é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa experiência, participar das vidas que nos acompanham e desse espaço no teu canal também, Lúcia. Bom, separamos aqui algumas perguntas para as meninas entenderem todo esse universo. Vamos lá. O que é a metafísica da saúde? O meu trabalho na metafísica da saúde, Lúcia, consiste em estudar, observar, desenvolver a consciência das qualidades internas, dos potenciais do ser. É muito interessante, vocês, seus seguidores que acompanham, podem perceber que a gente desloca tudo para fora. A nossa atenção, a nossa admiração, admiramos alguém, ficamos empasbacados com o potencial de alguém, um poder maior, uma força divina. E não atribuímos praticamente nada a nós. Ficamos desguarnecidos de potencialidades. E a metafísica da saúde é desvendar as qualidades do ser relacionado aos órgãos do corpo. É como se nossas qualidades, Lúcia, elas fossem expressas ou manifesta no bom funcionamento do órgão, regulando assim as atividades corporais. É como se o corpo fosse o departamento das qualidades da alma. Cada órgão tivesse uma qualidade ali impressa, ali manifesta. Então, por exemplo, meus olhos desvendam a beleza, é o meu potencial de ver o belo. O estômago digere o que eu ingiro de alimento, o que eu como, é a minha capacidade de lidar com os acontecimentos. As minhas mãos articulam atividades, é o meu potencial de encaminhar todas as minhas tarefas, de ordenar as minhas funções. Então, a metafísica, ela faz uma analogia entre corpo e qualidade do ser. Eu estudo isso já aproximadamente 20 anos, buscando exatamente a conexão com o potencial e a identificação dos conflitos internos, das repressões dessas qualidades. Fica com a gente aqui até o final, porque a gente vai trazer um pouco desse conteúdo, principalmente nós, mulheres, que nos doamos ao excesso e esquecemos do equilíbrio, de olhar para nós também. A gente vai falar sobre isso já já, eu tenho certeza que a maioria de vocês passa por isso. Mas vamos continuar aqui. Quando que surgiu a metafísica e há quanto tempo que ela está no Brasil? É assim, o nosso estudo metafísica da saúde, Primeira terminologia metafísica é de Aristóteles. Exatamente a busca ou o estudo da essência do fenômeno, da causa do fenômeno. Então, é essa imersão no fenômeno causal, ou seja, na raiz do conteúdo. Nós atribuímos metafísica à saúde. A vida é uma filosofia de bem viver, viver é, na cabala, o universo, a origem do cosmo, enfim. Isso originou-se com as publicações da Louise Ray, Você Pode Curar Sua Vida. Essas publicações da Louise Ray, elas trouxeram à tona um conhecimento que tinham algumas sociedades, povos que estudavam filosoficamente isso. Ela acessou esses estudos, usou isso, aplicou nela, curou um câncer dela e tornou uma das grandes divulgadoras de que nós somos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece. Mergulhando nesse estudo, nós começamos a estudar saúde, doença, bem-estar e todos os eventos desagradáveis à luz dessa visão da metafísica moderna. Então, há aproximadamente 30 anos eu estudo esse fenômeno. publicamos já cinco volumes, que atingiu já uma vendagem em torno de 200 mil exemplares. Então, é uma obra realmente bastante lida, consultada, que vai dando exatamente esse norte para o nosso interior. Como disse anteriormente, no reconhecimento das qualidades e também na consciência das dificuldades e dos bloqueios emocionais que causam as doenças. Pois é, meninas, olha quanto tempo de estudo, inclusive um dos exemplares eu dei para o meu marido por conta da dor de cabeça dele, Val, na época já, quando a gente casou faz oito anos, né? E várias coisas fizeram sentido para ele, apesar dele ser um pouco cético, ele acabou concordando, né? Então, meninas, depois ele vai deixar aqui todos os links, fiquem tranquilas para vocês terem acesso aí ao material que ele tem, tá? Mas vamos lá, Val, e quando a gente fala da consciência metafísica das glândulas mamárias, já que aqui o nosso foco é realmente a questão do câncer de mama, o que seria essa consciência? Sabe que é uma coisa interessante? As mamas são, as glândulas mamárias em si, elas são os únicos tecidos do corpo cuja função biológica não é atender a ele mesmo, porque todas as atividades corporais visam um benefício biológico do sistema. A lactação, não, ela ocorre sem finalidades para o próprio organismo. Ah, a voca pele, a gente transpira, as glândulas sudoríparas, elas produzem, né? Elas produzam o suor, eliminam o suor, mas elas estão eliminando o calor, as toxinas, as glândulas lacrimais, elas estão produzindo a lágrima, mas é para umedecer o globo ocular. Então, isso assim, todos os tecidos, você começa a estudar pela fisiologia, você vai perceber que o corpo tem toda uma atividade visando a ele mesmo, exceto as glândulas mamárias. É aquela atividade de lactação que não visa a nenhuma necessidade do próprio organismo, mas sim do bebê, nutrir e proporcionar a ele condições que esse organismo tenha de desenvolver a vida, de crescer saudável e de promover todo esse benefício da lactação para o bebê que nós conhecemos. Então, metafisicamente, as glândulas mamárias seriam a qualidade afetiva, o sentimento, a ternura, a docilidade. Ainda que, às vezes, a gente tenha uma visão do amor, ele é tido como um sentimento egoísta, mas pela religião, um sentimento altruísta. Ou seja, é como se o amor para os estudos filosóficos, ele é egoísta porque tudo que se faz em nome do amor é porque ama, se ama. Ou seja, é pelo amor que a pessoa sente a quem ela ama que leva ela a fazer tudo o que ela faz. Já para a religião, esse é um sentimento altruísta, porque um gesto de amor deve estar, assim, isento de qualquer benefício ou finalidade própria. Mas, assim, então, você vê que a religião coloca que não pode ter um benefício, que é um sentimento externado livremente. Já a filosofia coloca como ele está sendo externado porque ele está dentro e a própria manifestação sacia por estar manifestando. Mas essa questão, quando nós colocamos das glândulas mamárias, nós vemos exatamente essa região do timo é o berço do sentimento. Em torno, nós temos as glândulas mamárias, revestida com os tecidos musculares e mesmo gordurosos, que dão o volume, que é exatamente a manifestação, a exteriorização do carinho, ternura, docilidade, de se entregar, de se envolver, de sentir valer a pena estar com quem gosta, tornar gostosa a presença de uma pessoa querida. Eu estou falando de um bem-querer, de um ente querido, de um filho, de um amigo. Qualquer manifestação afetuosa seria, segundo a metafísica da saúde, o bem-estar interior e também a saúde mamária. Então, essas qualidades femininas de externar esses conteúdos é que, segundo a metafísica da saúde, mantém saudáveis as glândulas mamárias. Meninas, vocês estão entendendo? Às vezes, a gente tem acesso a algumas informações que confundem a nossa cabeça e aí a gente fica sem saber o que realmente pode externar, o que pode sentir. A gente tem que respeitar aqui, né, Val, a religião. Às vezes, a pessoa até é sem religião. Eu tenho me deparado com muita gente que não acredita nem em Deus e está tudo bem, mas acredita no poder interior, no universo, em algo maior, que está tudo bem. Mas tome cuidado, né, Ju? Eu tenho que ser perfeita. Eu não posso mostrar fragilidade. Eu estou falando isso por mim mesma, né? Sou uma mentora, sou uma líder de um time muito grande, onde eu tenho liderados abaixo de mim. E olha onde foi parar toda essa minha fortaleza, que eu não posso mostrar essa fragilidade. Eu já tinha passado por outras questões de saúde, aproveitando o gancho, só para complementar. Normalmente, a mulher, ela se entrega demais, sem medida, esquece de si mesma e fica uma confusão de sentimentos dentro de si, achando que ela tem que ser só a doação e que não tem que olhar para dentro. Um pouco do que você disse do ser egoísta, né? Comenta isso um pouco com as meninas, porque eu acho que 90% das mulheres que passam aqui pelo empreendo, ou mesmo as mulheres do meu time, elas se sentem culpadas, Val, quando elas estão fazendo algo para si, quando elas estão dizendo não para o outro, porque é sempre não para elas. Comenta um pouquinho sobre isso aqui com as meninas. De certa forma, a religião nos contaminou um pouco. Ela veio com esse piso de uma obrigatoriedade, de um altruísmo. Você deve viver em prol da família, da sociedade, do meio, dos outros, e não remete a um cuidado de si. Se todo mundo cuidar do outro, vai ter sempre muitos descuidados, porque não tem quem está olhando para si. E você colocou uma coisa interessante. Às vezes eu estou, sei lá, me cuidando um pouco mais, eu estou colocando energia nas minhas coisas, eu estou dando um tempo nas questões dos outros para poder privilegiar as minhas próprias. E vem uma certa culpa, vem um certo peso nesse sentido. Será que eu não estou sendo egoísta? Não. Nós precisamos ter um olhar para nós. A qualidade afetiva, o potencial amoroso, é para ser manifesto, é para ser dirigido para fora, mas também é para nutrir dentro. É para a gente se sentir preenchida desse estado agradável de querer bem. Tudo bem que a gente quer bem a alguém, ao outro, mas o querer bem me faz tão bem isso que eu sinto. Eu estou cultivando o meu afeto, eu estou mantendo a minha chama de vida, mantendo os meus sentimentos mais agradáveis. Eu estou celebrando esse elã da vida, esse sentimento primoroso da minha existência. Tudo bem que com isso eu estou manifestando a outrem, eu estou causando um benefício ou algo agradável no entorno, mas e eu? Como é que eu me sinto nessa hora? Como é que eu estou por dentro? Quais são as minhas necessidades, minhas vontades? Não existe um olhar para a gente durante o nosso movimento para a vida, nas coisas. O que é importante para a metafísica da saúde é que tenhamos apenas uma autorreferência, uma autoconsciência, ou seja, um olhar dirigido a si, buscando um bem-estar, buscando um estado sereno, agradável. Então, veja, passamos pela vida por processos que ficam guardados, reprimidos, as bordoadas, aqueles momentos difíceis, as frustrações. E aí tamponamos isso. Sim, guardamos isso, reprimimos isso e bola para frente. Tocamos as coisas, fazemos o que sabemos, realizamos as nossas tarefas, assumimos nossas responsabilidades, mas eu tenho guardado alguma coisa dentro de mim. E o que é isso? Essa volta para si, esse contato consigo para te pôr em contato. Conteúdos, às vezes, não tão bons. Sabe, eu fiz um vídeo na ocasião sobre câncer de mama, sobre outubro rosa, que até está na rede social, exatamente numa época em que eu estava ausente por conta de uma viagem para as cataratas do Iguaçu. E um exemplo disso, que a gente faz turismo de consciência, a gente aprende com a experiência que a gente vive em viagem. E um dos conteúdos das cataratas, é um aprendizado que aplica-se a isso que nós estamos falando agora, é que as águas, quando estão correndo serenas no leito do rio Iguaçu, elas subitamente têm uma queda naquela abertura, ou seja, nas cataratas nós temos a água que vem tranquila no leito do rio e de repente elas têm uma queda bruta, e aquela queda colossal das cataratas. Bonito de se ver, mas quando você entra na água, ela tem ali um desmoronar, um deslocamento, uma depressão terrível. E a gente faz a seguinte análise ou analogia disso. Na vida, quando levamos um tombo, quando temos um grande tropeço, não fazemos como as águas das cataratas, que quando tem uma queda oxigena, porque a queda da água oxigena a água para que as águas continuem oxigenadas. O ser humano, nós, quando caímos, quando tropeçamos, quando nos estraçalhamos, ficamos contaminados, poluídos daquilo. Então é importante pegar esse exemplo e fazer como as águas das quedas das cataratas. Oxigene, tenha consciência, você ficou mais madura, você aprendeu com aquela decepção a não investir tudo, a não apostar de si até o que você não tem. Então, peraí, eu me decepcionei demais com uma situação da vida. É para eu aprender com aquilo, a não apostar tudo no colo de alguém para me fazer feliz, numa área para me realizar, na parceria com uma pessoa que me deixa na mão. Aí eu paro e oxigeno a minha consciência. Digo, peraí, gente, eu me esqueci, me abandonei. Eu empreguei tudo naquela pessoa. Então existe uma coisa nesse sentido, que é você ter essa autoconsciência, retomar para aquela dor e sofrimento, antes e durante também a sua trajetória de realização. Então realize-se na vida, realize suas coisas, mas dê um passo para dentro de si. Como é que eu estou? Eu estou me entregando isso agora. Como é que é esse quesito de entrega para mim? Como é que eu me sinto me entregando? Ai, quando eu me entreguei lá atrás, foi um fiasco tão grande, eu me magoei tanto, eu me machuquei tanto. Aí vem aquela dorzinha, mas aí eu passo por cima e me escancaram de novo, me lanço outra vez. Não, eu estou guardando. Então é o que você falou. Aprendamos pelo amor, que é exatamente esse olhar para si, de uma forma mais carinhosa, para que a gente não tampone isso, não negue isso. Temos a dor, que é a somatização de uma doença, que traz para o corpo o que a minha consciência não permite que eu perceba. Se você nunca ouviu falar, assista novamente. É comum, é um conceito novo, mas também curta, compartilhe com as suas amigas, deixe o seu comentário aqui. O Val generosamente vai poder responder as perguntas depois. Não deixe esse conteúdo aí só para você. Tenho certeza aí que vai te ajudar muito. Val, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter colocado esse tempo na agenda aqui, traz esse conteúdo tão rico para as meninas aqui no canal. Sempre um prazer compartilhar do conhecimento para que você tenha uma vida saudável. Um grande abraço virtual e até abraço. Todo esse meu processo, eu estou querendo trazer esse conteúdo para que se você não está, de repente, nessa mesma situação, fique atenta, dê um passo atrás, analise as suas emoções para você talvez não precisar passar pelo que eu estou passando. Não vai pelo amor, vai pela dor, mesmo assim com muita gratidão, porque tudo é para o bem.